Os pré-nota registrado, os mandraki da favela É fuga, eu tô sentindo a amandela Na curva, a luz espirro na favela Conhece o beco, tá pelas e ela se vinde, é se já sabe que não pega Conhece o beco, tá pelas e ela se vinde, é se já sabe que não pega A turrugada, tô foguetando a mais perversa A dura, trajado na cinta, a peste Quer tá comigo porque eu tô de nave, se tivesse a pé já nem te interessa Quer tá comigo porque eu tô de nave, se tivesse a pé já nem te interessa É sexta-feira, a espirro de roda pro ar Desce a ladeira, pros coxar se perepular Bailão de ler, parece até o Mandela Se vir peitar vai voltar, é o labirinto da favela CB mil, torra mil, tá difícil de pegar Elas viu, fez bici, louca pra querer Grau de terceira, tô sentido a Guarujá joga na neutra Cheguei a titã, pra brota não pega, pra joga no grau Chamei essa peca, já veio o VT de 160, FP deu um papo Que a hora é, eu tomo caral com duas foguetas Já veio o cocão na famosa 300, se for duas rodas Nós joga pro alto, respeita a tropa do 2-4-4 Trompado Trompado